Tone de Paula Eu já fiz de tudo pra te esquecer Até tentei criar uma nova história Mas o meu coração não é de pedra não Ele só pensa em você Pra que você tenta se esconder? O mundo é pequeno demais pra mim e você Pra que você tenta se esconder? O mundo é pequeno demais pra mim e você Você sempre escondia o seu amor Eu nunca dediquei nada a você Vivemos loucura do amor no passado Agora o coração tenta entender Pra que você tenta se esconder? O mundo é pequeno demais pra mim e você Você pode até se mudar Você pode até se esconder Mas o meu coração nunca vai deixar de te amar Você pode até se mudar Você pode até se esconder Mas o meu coração nunca vai deixar de te amar Eu já fiz de tudo pra te esquecer Até tentei criar uma nova história Mas o meu coração não é de pedra não Ele só pensa em você Pra que você tenta se esconder? O mundo é pequeno demais pra mim e você Você sempre esconder Você sempre escondia o seu amor Eu nunca dediquei nada a você Você sempre esconder Vivemos loucura do amor no passado Agora o coração tenta entender Pra que você tenta se esconder? O mundo é pequeno demais pra mim e você Você pode até se mudar Você pode até se esconder Mas o meu coração nunca vai deixar de te amar Você pode até se mudar Você pode até se esconder Mas o meu coração nunca vai deixar de te amar Mas o meu coração nunca vai deixar de te amar